18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a gente está aqui para falar a respeito de um assalto que aconteceu ontem na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Como vocês podem ver nas imagens, a agência bancária daquela cidade, do Bradesco, ficou completamente destruída após uma ação criminosa que vem acontecendo em cidades pequenas ao longo dos anos aqui no interior do Maranhão. Esse helicóptero que você está vendo aqui não fez parte dessa operação, mas a gente conversou com o piloto desta aeronave. Ele disse que outra aeronave do CTA já está sobrevoando a área para procurar esses criminosos. E a qualquer momento a gente pode ter mais informações dessa ação criminosa aqui na região de Presidente Dutra. Lembrando que desde o início do mês de agosto a polícia vem realizando operações para tentar coibir esse tipo de crime. Inclusive foram encontradas armas de grosso calibre no povoado da região de Tumtum, onde foi usada inclusive uma retroescavadeira para encontrar essas armas. E recentemente também na região de Presidente Dutra a polícia encontrou miguelitos, coletes e outras armas no povoado Sapucaia. E aí E aí E aí